O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, lembrou que os gastos públicos cresceram muito acima da inflação nos últimos anos e que para frear a crise, o país precisa crescer. A correção da deterioração das contas públicas é pré-condição para que a economia cresça, portanto, de forma sustentada, com estabilidade de preços e assim voltar a gerar emprego e renda. Isto é que é a questão central do Brasil hoje e todas as demais medidas, evidentemente, são fundamentais para aumentar a capacidade do Brasil de crescer. O ministro Eliseu Padilha destacou a diversidade do grupo, que inclui desde artistas a grandes empresários. Uma configuração nova, procurando dar um corte horizontal na sociedade brasileira no plano da representatividade e aumentou também muito a atividade dos intelectuais e da academia, porque se nós buscamos conhecimento, por certo, quando vai se buscar conhecimento, a academia é absolutamente indispensável. O presidente voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Segundo ele, essa seria uma das maneiras de garantir a retomada do crescimento no Brasil. São vários benefícios do teto de gastos. Nós vamos mudar a trajetória do gasto público, que há muitos anos tem crescido acima da inflação. E o Meirelles lembrou logo no começo, olha aqui, não se pode gastar mais do que a inflação. Então, a revisão de um orçamento para o outro só pode levar em conta a inflação do ano passado, o que trará, naturalmente, uma coisa que é fundamental para os agentes econômicos, que é previsibilidade. Trará confiança, que nós esperamos se traduza em investimentos, consumo, emprego e renda.